Nessas imagens é possível ver o policial rodoviário federal escalando a ribanceira juntamente com um bombeiro militar verificando se a corda está amarrada forte o suficiente para que o carro que está tombado em meio a vegetação seja guinchado Nesse outro vídeo mostra uma das vítimas desesperadas após ser socorrida Vários populares estão em volta de onde aconteceu o acidente O acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia Transamazônica próximo ao bairro Cidade Nova em Altamira no sudoeste do Pará No veículo além da condutora estavam uma criança de apenas 3 anos e uma idosa de 80 anos Com o impacto da batida o carro ficou com a frente completamente destruída Equipes da polícia rodoviária federal e do nono grupamento dos bombeiros militar estiveram no local para ajudar as vítimas e fazer a retirada do carro de passeio O veículo vinha sentido Brasil Novo Altamira Um veículo GM S10 A condutora perdeu a direção do veículo e saiu do leito carroçável Saiu da pista né Descendo aí um barranco de aproximadamente 10 metros A equipe teve o local desceu até o veículo e pela análise dos vestígios O mais provável é que tenha ocorrido a quebra da barra de direção do veículo né As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU e encaminhadas para a unidade de pronto atendimento Para receberem atendimento médico Segundo a PRF, tanto a condutora quanto a criança Que estava completando o aniversário no mesmo dia do acidente Sofreram escoriações pelo corpo Já a idosa fratura na costela O trecho urbano de Altamira se encontra em obras do Deniche há alguns meses Inclusive com limite de velocidade fixado em 20 km por hora Então a gente alerta os condutores Os cuidados de praxe né A verificação das condições do veículo Pois nesse caso específico né Aparentemente é um problema mecânico Houve uma quebra da barra de direção Verificação de freios O local ali possui muitas ladeiras em ambos os sentidos O fluxo ali é intenso Apesar do susto, de acordo com a PRF Todos os ocupantes do veículo Estavam usando cinto de segurança O que pode ter sido crucial Para não ter acontecido algo mais grave